O povo abençoado do Brasil, preste atenção no que eu vou falar. Se tem alguém pensando aqui que eu mudei de ideia, estou muito enganado. Escute coisas sérias que eu vou falar para você. Qual é a denúncia e o que eu venho falando? A escolha de Sofia, isso é, nós temos que fazer uma escolha. Ou coronavírus ou caos social. A quarentena que eu venho denunciando há quase 60 dias de araque desses governadores de araque, porque não protege o pobre. Eu já provei aqui ônibus, metrô, barca, mercado, farmácia, tudo à vontade, bancos, quarentena de araque. As quarentenas sérias das nações fecharam tudo por 60 dias e já começaram a liberar. Nova Iorque já está desmontando o hospital de campanha. Aí o Brasil faz uma quarentena politiqueira para levantar grana, para ter licitação liberada. E agora querem fazer um lockdown sério. Para vocês verem a incoerência desses governantes. Onde é que nós vamos parar? A economia brasileira não aguenta isso. Preste atenção. Toda morte é uma tragédia para a família. Eu não vim aqui falar de morte em estatística, não. Eu tenho amigos que perderam pessoas. É sério, é trágico. A análise não é essa. A questão é o seguinte, até onde o Brasil aguenta? Hã? Tem mais duas parcelas de 600 reais para o pobre. As empresas não aguentam. Quando o presidente ontem recebeu empresários que representam quase 50% do PIB, mais de 30 milhões de empregos, o presidente levou os caras para falar com o ministro Dias Toffoli, que é um cara até coerente para receber pessoas e para falar e para conversar. Aí uma meia dúzia de jornalista inescrupuloso, mentiroso, parcial, o presidente Bolsonaro foi pressionar o poder judiciário. É uma vergonha. É uma bandidagem jornalística. O que o presidente foi dizer lá para que ele, o ministro do STF, ouvisse os empresários? Nós não temos mais aonde aguentar e aonde suportar. Vai ter desemprego em massa. Vai ter desemprego em massa. E as consequências do caos social é pior do que coronavírus. Eu tenho um amigo que tem empresa na América, nos Estados Unidos. Sabe o que o governo americano fez? Mandou cada empresário dizer quanto é a despesa fixa por 60 dias. O meu amigo falou, é 40 mil dólares a minha empresa receber um cheque. Aqui não tem recurso, a nossa nação, não tem recurso, tem dívida pública para bancar empresas. O presidente falou, o dinheiro do governo está acabando. E aí, como é que vai ser? Onde vamos parar? Agora, esses governadores politiqueiros de Araque, com quarentena de Araque, que não protegeu pobre coisa nenhuma, agora querem fazer um lockdown sério. Então, agora, o Brasil tinha que começar a abrir. Se fizesse, há 60 dias atrás, uma coisa séria. Mas como é politiqueiro, sabe? Para poder mamar na grana, sem licitação, tá? E para fazer joguinho político, que a mídia adora, porque a mídia odeia o presidente. Agora, eles querem fechar tudo. A economia do país não aguenta e não suporta. E vou declarar o que falei há quase 60 dias atrás. Só Deus. Para livrar o Brasil. Porque era já para ter acontecido uma catástrofe aqui, de proporções que não aconteceu em nenhum lugar do mundo. E a minha oração é que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, desse povo mais pobre. Que Deus tenha misericórdia. Porque o caos social vai ter consequências mais terríveis do que tudo que aconteceu até agora com o coronavírus. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus guarde você, a tua casa. Dê sabedoria às autoridades. E essa imprensa pare, com raras exceções, desse joguinho súdico, politiqueiro, que não tem interesse nenhum de ver o Brasil no melhor. De ver o povo brasileiro no melhor. É pânico. Pânico. O que tem de gente com depressão, com problemas de coração, assustadas. Essa imprensa só fala de morte. E nunca fala de vida. Essa que é a verdade. Tá aí, ó. Um site pra você ver. O Brasil recupera entre 6 e 7 vezes mais pessoas de coronavírus do que de mortos. Deus abençoe você. Guarde tua casa. Deus abençoe o Brasil. E dê sabedoria às autoridades.